Olha só o que eu encontrei, a irmã da vó Rainhenta. É, e parece bastante com ela, cara, olha só, só que ela tem um nariz aí cheio de pelo. É, e uma verruga enorme. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar no modo profissional, a gente vai jogar no modo profissional. Bora, bora, tem ideia. Que é o modo mais difícil aqui do jogo, cara, olha só, que top. Tem uma seta amarela ali, já vamos seguir. Eita, mas ó, você percebeu que tem o quadro do vovô ali, ó? Ah, eu vi aqui, ó, o quadro do vovô. Verdade, deve ser o esposo dela, ou sei lá o que que é, né? Não sei, porque ele é nosso avô. E olha só, aqui na lata de lixo tem uma foto mesmo. Nossa, jogaram uma foto, nossa, no lixo, velho. E tem um monte de anãozinho olhando pra gente aqui. Ah, provavelmente a gente vai pra aí, né? Provavelmente sim, eu vou fazer o seguinte, eu já vou sair fora, eu vou subir aqui, ó. Porque eu preciso, ó, vai quebrar aqui, ó. Quebrei o cookies, só que não dá pra pegar, ó. Oxi. É, o bom que eu tô com a minha mochila cheia de cookies aqui, né? A vovó não vai gostar nada disso, cara. Vamos abrir aqui o duto. Vamos entrar aqui no duto, pegar a escada. Corre, corre. E vamos tentar escapar dessa velha. Tá bom. Ah, tem granada. Modo difícil. No modo fácil não tem isso aqui, né? Não, no modo fácil não tem. Nesse modo aqui tem muita coisa. E você foi de base, então eu vi aqui, ó. Você aqui todo desmontado. Eu vou continuar indo. Eu quero escapar o mais rápido possível dessa velha. Eu tô com medo. Já deixa o like aí, galera. Se vocês querem que a gente gaste tudo no jogo. Comprando todos os poderes aqui. Se vocês quiserem, só deixar o like e se inscrever no canal. Tem os mesmos poderes. Ai, caramba. Tá caindo aqui, ó. Agora que eu vi, ó. Tem os mesmos poderes, né? Isso aí, os mesmos poderes. Nossa, eu quase caí também. Nossa, é difícil. Fui de F. Ai, tem escada aqui, ó. Tem uma escada. Cuidado, é uma escada aqui no final, viu? Quase que eu fui de F aqui, ó. Peraí, eu tenho que esperar o tempo certo. Eu tô te vendo aqui. E agora? Ah, tá. Caramba. Quase que eu não vejo. Conseguiu? Consegui. Eu entrei no duto. Bora. Bora aqui no duto. Beleza. Nossa, a vovó tá aqui. Peraí. Chegamos aqui, velho. Ficou contada. Ai, caramba. Ela me empurrou. Ficou contada nela? É, ela me empurrou. Olha lá. Puxa. Ela empurra. Nossa, ela é forte, hein? Vamos correr. Como a vovó, ela é bem forte. Ih, ela já tá me perseguindo. Nossa, ela já tá vindo. Ah, tem um monte de cookies aqui no chão. Caramba, ela tá rápida pra caramba. É, ela tá muito rápida. Eu não sei como que é no modo fácil. Cara, é o mesmo jeito. Mesmo jeito. Só que... Só não é rápida assim. Só muda uma coisa. No modo fácil não tem essas coisas aqui. Ih, ela vai me pegar. Tá, que dá tempo? Ah, não apertei o botão. Ah, ela me pegou e também ofereceu um cookie ainda. Consegui. Nossa, no limite. Ela ficou com a cara vermelha e tá soltando fumaça pelo ouvido. Nossa, velho. Eu preciso ativar esse botão. Não, eu fui de base. Tá, eu aqui, ó. Tem uns inscritos aqui, uns aleatórios. Vai, sai, sai. Nossa, quase que eu encostei aqui no vômito. Isso aqui deve ser vômito, credo. Que nojo. Que nojo, velho. Eu não conseguia tirar esse botão. Agora eu consegui. Ela vai me pegar de novo. Vai pegar. Ixi. Ai, 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 ai. Deixa o like aí, galera. Para de me pegar. Conseguiu. Consegui. Nossa, ela ficou vermelha lá. Olha a cara dela de brava. Ela não faz nada? Não, não faz nada, velho. Olha lá. Ela só ficou curiosa. Olha só esse spotzão. E olha para a minha mochila aqui atrás. Igual assim, cara. Nossa, você já pegou alguns, né? Tem leite derramado aqui, mas não acontece nada. E cookie com leite é muito bom, né? Ah, estou vendo o helicóptero ali em cima. Vamos subir aqui, nessa parte. Ah, nessa parte aqui, né? Isso, ó. E aqui tem uns poderes que a gente vai estar usando aí se eles deixarem muito like. Deve ter laser aqui em cima, né? Ah, é tipo do Barry, né? É. Nossa, quase que me pegue. Calma. Espera aí. Esse é difícil. Boa. Até que os lasers estão fáceis, cara. Ah, não, não. Não foi difícil muito, não. É, eu achei tranquilo. Consegui, consegui. Eu achei que ia ter coisas a mais aqui. Beleza, vamos abrir já essa parte. E agora a gente está, sabe aonde? Um vulcão, cara. Tem muita lava aqui, ó. Mas eu consegui vir rapidão para cá. Ah, caiu. Caiu? Eu consigo voltar? Ah, eu consigo voltar. Que da hora. Espera aí. Tem que... E cair de novo. Ah, que da hora. Será que eu consigo pegar um atalho? Ai, caramba. Não é se eu consigo pegar um atalho? Ah, não me empurrou. Eu queria muito... Eu quero ver se tem uma burla aqui. Espera aí. Espera aí. Não, não dá, não dá, não dá. Eu ia tentar... Cuidado que está cheio de mina terrestre aí. Sério? Ah, tem que vir aqui pelo duto, ó. Ah, tem o duto aí, é verdade. Esse duto é diferente. A maioria dos escapes tem o duto tudo igual, né? É parecido com o do Raybon Friends, né? Isso. Esse aqui não é parecido com o do Raybon Friends, não. Não. Não apareceu no monstro roxo. Ih, estamos na parte do crochê da vovó, cara. E provavelmente vai cair uns crochês gigantes aí dessa parte, igual do Barry. Será que dá tempo de mim lá? Será que dá tempo? Ah, não dá tempo, não. Ah, vem pegar, vem pegar. Ui, quase. Eu voltei porque senão a gente ia ser perdido. Eu também, velho. Eu queria estar com energético agora para tomar, para eu correr muito rápido. Agora. Poxa, a pedra voltou duas vezes. Voltou? Tem que ser no limite, ó. Ui, ui, ui. Estou com medo de perder. Ela passou, já vai. Ah, velho. Olha isso. Ah, mentira. Ah. Está bugado esse jogo, cara. Calma aí, volta aí. Está bugado esse jogo. Parece que passou duas vezes, né? Passou duas vezes. Então, eu tenho que esperar. Agora foi. Tem que esperar. O meu não apareceu duas vezes, não. O meu apareceu. O meu apareceu. Espera um pouquinho, dá um time. Apareceu, viu? Não, para mim, não. Está bugado a internet, hein? Será que a internet? Deve ser, porque o meu está normal aqui. Tá, vamos pular aqui. Nossa. Nossa, no limite aqui, cara. Eu gostei desse jogo, hein? Daorinha. Bem legal, né? E, ó, agora a gente vai fazer o quê? Apostar corrida com a vó. Sempre tem corrida nesses escapes, cara. Sempre tem, ó. Quando a gente abrir aqui, ó. Olha só. Se eu passar para cá assim, aí. Ah, não dá. Não dá. Assim, ó. Olha o gatinho. Esse gato é feio, hein? Gostei desse gato. Já vou lá, já vou embora, já. Eu vou ir também. Calma aí. Ah, 3, 2, 1. Já. Ela é rápida, pô. Estou falando? Nossa, ela está muito mais rápida. Ela vai perder para caramba aqui. Já estou vendo, já. Ah, é modo difícil. Eu esqueci que é o modo difícil. É, eu já vacilei. Nossa, que rápida, cara. Ela está o quê? Com nitro? Não é possível? Cara, impossível. Impossível. Como que eu vou ganhar dessa velha? Ah, passei. Consegui. Eu ainda não passei. Passei, passei, passei. Passei, só não posso errar agora. Se eu errar, já era. Vou ganhar, vou ganhar. Onde ela está? Ah, cadê? Ah, ela perdeu. Ah, ela está bem aqui atrás de mim, olha lá. Eu abri a tela. Vou conseguir, vou conseguir. É, eu consegui também. Olha lá, ela está bem atrás. Nossa, é bem rápido, hein? Olha ela aqui. Calma, vovó. Desapareceu. Vamos lá, vamos embora. Bora. Cara, o modo difícil eu achei que era mais complicado. Até agora está de boa, por enquanto, né? Olha, está caindo vários cookies. É, já vamos se jogar aqui, olha. Já caí com cookies aqui e não aconteceu nada, pelo menos, né? Mentira, cara. Olha, Matrix. Matrix. Você conseguiu? Consegui. Deixa eu ver se eu consigo subir em cima desse bote de cookies aqui. Consigo, olha. Já sei. Tive uma ideia. Cara, meu jogo... Eu vou usar o bug do emote aqui, cara. O que aconteceu aí? Está meio bugado para mim aqui. Ai, não dá para entrar, velho. Não dá para entrar e eu fui de base. Renicei até o jogo aí para ver se volta. Porque nessa parte aí de escorregar, ficou lento o meu boneco. Agora foi. Cadê tudo? Estou esperando aqui, vamos ver. Ah, estou te vendo aqui. Nossa, caiu igual uma Beyblade. Que mentira, cara. Estou pegado de base para lá. Cara, não sei o que está acontecendo contigo, não. Só sei que eu vou continuar a minha jornada aqui. Estou chegando, estou chegando. E olha, logo de cara tem aqui, ó. Cookies grátis, cara. Cookies grátis. Cara, o jogo está bugado, eu acho, para tu, hein? Ah, está bugado. Estou tentando desbugar. Não mexe na teca, deixa sozinho. Ah, estou indo. Nem mexe em nada aqui, vai sozinho. É, foi, agora foi. Tem que ir sozinho. É porque eu acho que eu estava clicando, né? Não pode clicar. Eu estava apertando espaço de pular. Agora, eu quero que tu faça uma coisa, cara. Vai nesse Cookies aqui primeiro, que eu vou me jogar logo em seguida. Tá. Pode ir lá, de boa. Ah, é armadilha. Vou deixar uma... Foi trollado. Aqui embaixo, ó, galera, para você se ligar. Olha só os espinhos aqui, está vendo? É sempre bom vocês sempre olharem aqui antes de se jogar. Caramba, eu fui trollado. Nossa, eu também fui no vídeo que eu fiz para o meu canal e eu fui trollado. Caramba, está pulando... Nossa. Bom. Essa parte aqui é difícil, hein? Difícil. Isso aqui, ó. Tem que ser bem no limite, velho. Boa. Aí, ó. Tem que se concentrar, né? Ah, consegui, tranquilo. Ah, mas essa parte aqui está cheia de mina terrestre. Consegui. Cuidado com as mina terrestre, hein? Nossa. Só cuidado com as mina terrestre, cara. Ai. Olha o tanto de bomba que tem aqui. Até que está fácil. Eu achei que era mais difícil, hein? Boa. Eu achei que ia ser mais difícil, sabia? É, eu também. Ah, beleza. Ah, não. Olhe para cima. Ah, essa parte que eu entendi. Mas tem laser agora, tá? Toma cuidado. Ah, estou vendo. Nossa. No modo fácil não tem laser assim. Nossa, é difícil isso aqui, hein? Espera aí. Estou enxergando. Tem que meio que ficar pulando assim. É. Só que você tem que tomar cuidado com o laser. Quase. Consegui, hein? Será que tem mais laser aqui? Não, não tem. Ainda bem. Boa. Consegui de boa, cara. Eu também. Chegando. Esperando tu aqui. Boa. Boa. Cheguei agora. Boa. Vamos lá. É o que? Um labirinto? Ah, isso aqui é um labirinto. A gente vai ter que correr da véia. Ela está bem aqui, ó. Cheio de crochê ela está indo, hein? É. Ah, tem uns anões aqui. Jota 10 para esse jogo, hein? Muito bom. Eu gostei também. Teve perseguição e muita aventura, cara. Ai, caramba. Eu preciso achar uma alavanca aqui. Qual o caminho aqui? É aqui, ó. Aqui a alavanca aqui, ó. Ah, de primeira, hein? Nossa, a gente vai para outro caminho. Já era? Ela vai ficar brava lá. Ela ficou brava. Ah, ela não vem, né? Não, ela não vem. Ela fica com a cabeça vermelha. Ela fica brava. Essa parte aqui, eu não sei como que vai estar no modo difícil. Mas, já vi que tem coisas aqui, ó. Não pode passar nessa água, né? É. Modo fácil não tem isso, não. Nossa, é difícil, hein? Boa, desceu aí. Boa, consegui. Nossa, eu achei que ia perder aqui de primeira. Eu tenho que pular aí onde está o sapo aí. Eu vou ter que esperar, cara. Por quê? Saiu? É, eu tenho que esperar aqui a madeira aqui, ó. Não sincronizou certo. Cara, eu estou vendo um cookies gigante aqui, velho. Sério? Uhum. Então significa boss. Acho que deve ser o boss, né? É isso mesmo. Então bora. A gente vai fazer um boss muito louco agora com a irmã da avó Ranhenta. Então primeiro eu vou ter que fazer o quê? Pegar esse cookie gigante e agora a gente vai explodir. Cadê? Aparece várias também? Aparece. Lembrando que tem uma vovó que é muito forte aqui. Ó, o modo difícil já vem de primeira já. Toma cuidado com essa vovó. É dentadura, né? Que a gente está jogando. Aí caramba, está muito rápido, cara. Eu vou perder aqui. E eu também. Eita, apareceu uma vovó gigante aqui. É, então. Tem que atirar várias vezes nela. Aí caramba. Se encostar já era, morre de primeira? Se encostar, acho que já era, cara. De primeira. Ixi. Nossa. Caramba, tem uma vovó gigante aqui, cara. Estou quase. O meu ainda tem bastante ainda para me derrotar. O modo fácil é assim? É, tem... Ah, consegui. Tem essas vovó gigantes, mas está muito mais rápido agora, entendeu? Ah, tá. Muito mais rápido. O que a gente vai fazer agora? Pegar o carrinho. Bora. Vamos pegar mais um carro. Cara, que jogo incrível. Está melhor até que o da vovó original. Que nota você dá? 10. Nota 10. Nota 10, hein? Nota 10. Deixa aqui nos comentários se vocês curtiram ou não esse jogo aqui. Eu curti. E agora a gente está pegando o carrinho, sabe para onde? Para casa. Para casa, né? Para casa. A gente conseguiu fugir. Ah, vovó. Conseguimos. Aê. Está vendo? Boa. Consegui no modo Pro Gamer, cara. Ganhei o emblema aí no modo Pro. Caramba, olha a cara da Popó. E ela é gigante ali com o seu andador. Que da hora. Ela deve ter ficado muito brava, né? Que a gente zoou muito. Você ficou em primeiro, ó. Você ficou em primeiro? É. Ah, é que eu terminei em alguns segundos a menos que tu. E aqui tem poder, né? Tem, tem poder. Velocidade. Nossa, foi rápido. Pra caramba, velho. Eita. Deixa eu ver se eu consigo ir na vovó. Uhul. Nossa. Entrei, cara. E o que eles vão fazer agora? Vocês que estão assistindo esse vídeo e viram a gente escapando dessa velha. Vai deixar o like. E assistir esse vídeo que está bem aqui embaixo. Embaixo que está muito bom. Clica nele agora, hein? Quero vocês lá.